Hoje eu respondo a mais uma questão sobre gerenciamento de projetos, uma questão do tipo que pode aparecer para você dentro do exame PMP e como sempre eu sugiro que você dê um pause aí na questão, tente ler e resolver ela primeiro e depois assista a minha explicação. Vamos lá. Uma nova lei acaba de ser aprovada pelo governo local. O departamento de compliance da organização informa ao gerente de projeto que essa lei teria um impacto drástico nos objetivos gerais do projeto. O que o gerente do projeto deve fazer primeiro? Letra A, agendar uma reunião com o patrocinador para informá-lo sobre o fato. Gente, tem muitas questões que colocam como primeira opção correr para o patrocinador e quase nunca isso é verdade. Você tem que resolver o problema, não é contar para ele tomar a decisão para você. Resolva as suas batalhas. Letra B, interromper imediatamente o trabalho do projeto até que as mudanças relacionadas à lei possam ser implementadas. É uma medida muito drástica também, você não vai interromper o projeto inteiro sem saber exatamente qual o impacto e em que parte do projeto há esse impacto. Letra C, reunir-se com a equipe do projeto para entender como a lei afetará os objetivos do projeto. Esse é o correto. Então, o primeiro passo é como é que isso afeta o nosso projeto. Como é que o projeto afeta um potencial de descumprimento da lei. Letra C é a correta. E letra D, concluir o projeto e em seguida implementar uma solicitação de mudança para incorporar a mudança regulatória. Aí também não, é esperar tempo demais. É seguir com o projeto simplesmente sem avaliar que tipo de impacto isso pode ter. Você pode eventualmente no decorrer desse projeto já estar descumprindo alguma legislação. Isso pode trazer prejuízos sérios, multas. Então, definitivamente não dá para acabar o projeto para depois só pensar nisso. O correto realmente é reunir-se com a equipe e entender qual que é o impacto dessa mudança dentro do projeto. Se há e qual a magnitude e em que áreas do projeto. Se você gostou dessa questão, é bem provável que você tenha um interesse na certificação BMP ou na certificação CAPM. E é possível que você queira participar do meu curso preparatório pela internet para essas certificações. Se esse for o caso, pelo menos se você quiser conhecer mais sobre o curso, clica no link que está na descrição desse vídeo. Basta clicar, lá tem um vídeo explicando direitinho como que a gente trabalha. E logo abaixo do vídeo, nesse link também, tem um formulário para você se cadastrar na lista de espera do curso. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.